Ela é coroinha de polêmica, eu queria dar boito, mas aí não tinha, eu comprei essa aqui mesmo, mais tenso, mais pingardinha boa, rapaz, boa, mais boa mesmo, tentando tirar ela aqui pra você ver, tá meio difícil, aí pra você ver, ó, essa aqui é essa cadeirinha, CBC, aquela modelo Ross Pomb, né, mas é boa, rapaz, pra matar, cortar, boa demais, peguei ela na promoção 1850, eu quero comprar agora pra mim uma Flaubert, já até fiz o pedido dela,